Rodolfo fala sobre os ataques que Camila de Lucas está sofrendo. Mas antes de continuar, se você ainda não for inscrito se inscreva no canal, deixe o seu like e não esqueça de ativar o sininho, estamos sempre postando todos os dias novos conteúdos. Rodolfo fez uma publicação no Twitter para que os fãs parem de atacar pessoas na internet. Rodolfo fez essa publicação logo após Camila de Lucas denunciar comentários de ódio que tem recebido nas redes sociais por usar perucas de cabelo liso. Sem mencionar o nome da Camila, Rodolfo tentou controlar os seguidores fanáticos com um pedido por paz. Confira o que ele escreveu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL